Ontem eu estive na Serra do Inácio e tive a oportunidade de visitar uma associação que estava reunida E naquela oportunidade da reunião da associação as pessoas estavam fazendo um cadastro do Garantia Safra E aí, companheiros, o que me deixou triste naquela oportunidade foi ver os agricultores ali todos um pouco esmurecidos Esmurecidos por quê, companheiros? Eu tive a oportunidade de conversar com vários agricultores e eles diziam Judevan, nós estamos aqui hoje fazendo um cadastro do Garantia Safra Mas infelizmente, Judevan, já está com dois anos que nós não recebemos mais o Garantia Safra E aí, companheiros, a outra tristeza que nós tivemos foi que já está com dois anos que os agricultores não recebem o Garantia Safra E aí tivemos a oportunidade de puxar o Garantia Safra atual Companheiros, companheiros, seis parcelas, nenhuma foi paga Isso é uma tristeza, companheiros Aí vem o prefeito do município querer colocar a culpa no governo federal Agora eu deixo uma pergunta aqui para o prefeito e para os aliados dele Será que o governo federal não liberou o Garantia Safra só para Santa Filomena? Porque a Oriculí recebeu A Oriculí recebeu Normalmente recebeu Santa Cruz recebeu Os municípios aqui do Piauí, vizinhos, todos receberam E Santa Filomena não recebeu, companheiros Porque o prefeito não teve capacidade de resolver o problema dos agricultores de Santa Filomena Colocou, colocou uma equipe incompetente Que já está com dois anos que o povo perdeu o Garantia Safra E agora ele vive procurando desculpa para querer achar um ou outro Mas o povo está consciente e o povo sabe quem é o responsável pelo município Eu fui prefeito já por várias vezes Então a minha consciência tranquila Que nem um ano daqueles que eu fui prefeito O povo deixou de receber o seu direito do Garantia Safra A 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